Música 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 Amém. 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 Pai saio das três mãos Levantar o caminhão Me amar todo o vento Buscar o caralho Vai ser um sistema bem Aquele não é pra dizer E ela é tudo o que quer E sem essa mulher Ele cantando por mim Meu coração é cigano Mas é brincar no seu quarto Vem com Deus, é o vagão Faz o couro vagão E a nuvem vai parar Meu coração é cigano Mas é triboa não passa Enquanto é hora de brincar Tudo falta barato Desde o coração Que o coração é a tua própria É a tua própria Música É o que quer Faz o coração Vem com Deus E aí Fica Obrigado!